Eu me dirijo aos deputados e deputadas porque o servidor está discutindo a matéria há praticamente 17 anos para a nossa evidência é o nosso cotidiano e por que eu me dirijo aos deputados e deputadas? Porque em fevereiro essa discussão não pode acontecer que bom que ela acontece agora e o fórum, dentro do primeiro momento que foi chamado pelo líder do governo para vir discutir propostas para solucionar o problema da evidência nós trouxemos a nossa carta de princípios que é mudança da natureza jurídica da forma da evidência mas não houve acolhimento dessa proposta a garantia da transparência realizando congressos semestrais para que nós que somos servidores possamos saber melhor o que acontece dentro do nosso regime próprio de previdência isso também não está atendido na mensagem de lei do projeto 252 a garantia da paridade no conselho de administração e fiscal foi atendida em parte a nossa emenda porque como disse a professora Marley a indicação do presidente ou da presidente do conselho de administração vai continuar sob a tutela do governador do estado e para nós isso é um problema e é um problema muito sério porque a administração da parada da evidência é o coração do sistema do nosso regime próprio agora se parte das nossas emendas foram acatadas e parte não nós estamos pedindo para vocês que nos ajudem nesse convencimento ao governo do estado com as outras emendas aqui descritas pela professora Marley construídas no fórum e que serão apresentadas para vocês além disso eu tenho duas perguntas além dessas considerações uma no artigo químico do projeto de lei tem uma pegadinha ou eu preciso de uma explicação para entender se ela não é pegadinha diz assim essa lei é em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015 significa então que 140 bilhões serão tirados com o fundo de previdência referente a janeiro fevereiro março é esse o significado então não é apenas daqui em diante essa lei retroage isso é legal eu estou perguntando para quem vai ter a responsabilidade de votar e eu estou perguntando porque nós entendemos que a galeria está cheia e vai continuar cheia enquanto esse assunto estiverem a pergunta a pergunta da Greg e também atendendo a uma emenda escrita pelo nosso atuário que está aqui presente que fez estudo técnico nós insistimos na emenda que os aportes dos valores que trata o artigo primeiro deverão iniciar no mínimo a partir de 2030 e serão fixados no mínimo em 1% do total da mensalidade da folha de pagamento do fundo previdenciário acrescidos de 1% ao ano até o limite de 22% tá o que eu estou dizendo que a parte patronal desses 17 anos de Paraná Previdência nunca foi colocada nos nossos fundos no fundo de Previdência e nós podemos que esta emenda aqui seja amplamente debatida com os detalhes porque é um assunto técnico e todos nós precisamos entender então as nove emendas do fórum nós estamos sustentando e essa aqui nós precisamos estudar a fundo portanto não pode ter pressa nesse debate não pode ter pressa na votação